E aí pessoal tirei a corda dele agora aí que tá todo feliz da vida aqui a corda ainda tá balançando aqui a corda pessoal acabei de tirar a corda do bichinho ele tava preso né minha negra safadinho aí tá na maior felicidade agora vem cá chegue chega em tá todo feliz pessoal tu tá infeliz da vida né rapaz hein tu tá infeliz da vida né porque eu tirei a corda porque pelo menos ele não se engancha pessoal não fica enganchado em no mato porque se ficar enganchado aí não tem nem como achar ele andou bastante hoje mas eu não foi andou muito mas eu hoje é meu amiguinho eu não vou sair mais não andou pessoal andou hoje muito e eu saí teve uma hora que eu saí escondido dele para não me acompanhar porque senão e aí E aí